Fala galera, aqui é o coach do canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a transportadora Bora, que ela está com um processo seletivo para motorista carreteiro. Então vamos lá, a vaga disponível para o motorista carreteiro e a missão do cargo é realizar a transferência dos produtos climatizados congelados da Bora Transportes. E os pré-requisitos são, ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses, em manuseio de termo King e disponibilidade imediata. A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefício. Então essa vaga aí é imediata, tá pessoal? Então vocês têm que mandar o currículo, que a empresa deve fazer o processo seletivo bem mais rápido que os demais, tá bom? E essa vaga está disponível para Maiporã, São Paulo. Então se você mora em Maiporã ou nas proximidades, você pode estar enviando o currículo aí para rh.bora.com.br ou entrar em contato pelo telefone que é 11-3243-6487-19 aí na frente, tá bom? Então é isso galera, essa aqui é a oportunidade da transportadora Bora. As informações vão estar na descrição, tá bom? Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.